Desaproximando da cara branca, Dickton, número 5 na manta, está chegando Dickton. Coloque-se Dickton, wireless, já estava colocado no box, colocado wireless, colocado Dickton. Desaproximando essas parelhas, recentemente, está chegando essas parelhas, mais um pouquinho só, o cavalo do Edmund Flair, coloca-se essa esparela, Dickton, o celular está colocado, wireless, está colocado, vem chegando o tordeiro, hello my love, vai chegando o Zaya, meia dúzia, verde e ombro desencarnados. No Hakan, coloca-se Zyva, Zyva no box. Número 3, Tariff. Coloque-se, Tariff, vem se aproximando do número 4, Moonlight Magic. Moonlight Magic, coloca-se, está tudo pronto para a partida. A tensão foi dada a Vardy, David Pry, Daniel Wildenstein, e a torna de Chantilly, na França. E vai tomando a primeira colocação, o cavalo relu, my love. O tordilhão levará um correnteiro para Moonlight Magic. Correndo na segunda colocação, Tariff, por dentro, em terceiro. A cabeça, Dickton, correndo em quarto. Trazendo essas parelhas, aqui por fora, correndo um correnteiro em quinto, meio corpo de vontade, o Ayrus em sexta, um correnteiro Zyva na última colocação. E na ponta, o cavalo relu, my love, mantendo um corpo de vontade. Em segunda colocação, Moonlight Magic. Lá por dentro, o cavalo Tariff, correndo em terceiro. Dickton, correndo em quarto. O cavalo Baird, em quinto. As parelhas, atrás do francês, o Zyva na última colocação. Vão se aproximando da curva de chegada do Pry, Daniel Wildenstein, versão 2016, e pobre Chantilly, na França. Ao contornar da curva de chegada, Reilou, my love, ponteando, mantendo um correnteiro. Entraram pela reta final, Reilou, my love, ponteiro, mantendo um cabelo de vontade. Moonlight Magic, correndo em segundo. Tariff, lá por dentro, correndo em terceiro. Dickton, em quarto. Marcos, em quinto, as parelhas, em sexta, Zyva, correndo em sétimo. E na ponta, o cavalinho, ponteando. Reilou, my love, agora, com a avança por fora. Veio tentar a primeira colocação, Tariff, Tariff, avança por fora, por dentro. Reilou, my love, por fora. Tariff, Tariff, por fora. Leão, cabelo de vontade, relação, ponteiro. Segunda colocação, correndo, Reilou, my love, briga pela terceira. Entre Moonlight Magic, por dentro, Wild, Dickton, correndo em quinto. Zyva, em sexta, as parelhas, em sétimo. E vai tirar num correnteiro, o cavalinho, Tariff. Totalizador, não perda, mas cruza uma fase. Reilou, my love, em segundo. Moonlight Magic, Wild, Zyva. Dickton, as parelhas, venceu, Tariff. Mas já lá são três anos, americano, filho de Kitten's Joy, na Sagrete Federer, por Carlson City, Carlson City, criação de Xiana Farm, cruzando em primeiro. Proprietário, Sheik, Randan, Bin Rashid, é o maquetão, cruza em segundo. Hello, my love, em terceira, aqui para fora. Moonlight Magic, quatro da manhã, tem um Ayrus lá por dentro, meio coro em quarto. Há um coro inteiro aqui para fora, Medusa, Zyva, do bagacão. Dickton foi o penúltimo. Uma cabeça levantada, última, duas coras, essas parelhas. Cavalo de propriedade, Sheik, Randan, Bin Rashid, é o maquetão. Trabalhamento para...